E aí galera, o músico Wayne passou aqui no Sônica de Garagem e tocou a música Classifixi. É uma música que eu fiz depois de ler um texto do Veríssimo, que falava sobre o tanto de classificação que hoje em dia existe, enfim, que a gente faz e vai encaixotando e colocando as pessoas em tribos, em grupos, vai separando ao invés de unir. E aí eu fiz essa música, chama Classifixi. Qual o seu sexo, raça, cor, é branco, preto ou incolor? Analógico ou digital, gosta de inverno ou fio dental, que tal? Classifixi, organize-se, manteiga ou cream cheese. Café com leite, só leite, só café, você é homem, tá no meio, ou mulher. Mas pode misturar, ser budista e filho de Emanjá, pode gostar de pop, junta funk, salsa, bregue e rock. Ser mutante é vital, se tem quaresma tem que ter carnaval. Qual o seu sexo, raça, cor, é branco, preto ou incolor? Analógico ou digital, gosta de inverno ou fio dental, que tal? Classifixi, organize-se rápido ou com striptease. É moderno, é retrô, andar de carro, bike a pé, busão, metrô. Pode misturar, ser budista e filho de Emanjá, pode gostar de pop, junta funk, salsa, bregue e rock. Ser mutante é vital, se tem quaresma tem que ter carnaval. Vamos lá mexer, misturar, 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 misturar. Emanjá, misturar, misturar. Hoje não vou trabalhar.